Eu não gosto de candidatos que apresentam o novo pelo novo. Eu acredito que o que deu certo merece continuar. Mas a cidade precisa de alguém comprometido. A cidade precisa de alguém que entenda de planejamento urbano, de gestão pública e que cuide das pessoas. Velhas fórmulas não vão resolver novos problemas. Por isso, um prefeito tem que estar apto e disposto a investir no futuro, no futuro da cidade. Investir nas startups, buscar novas soluções urbanas, buscar novas soluções de mobilidade. Cuidar do meio ambiente e vencer o desafio, que é gerar mais empregos de forma limpa, cuidando da nossa cidade.